O Anderson vai estar no time carioca. Como é que é, Estevezão? Aceitaram o passaporte dele? Foi aceito, eu telefonei lá no Brasil, resolvi o problema e ele vai estar no time carioca. Tá certo. O Anderson vai estar no time carioca nesse jogo da próxima semana? Diga a verdade. A gente está muito contente em receber essa proposição. Já na última vez a gente tentou jogar no time de Minas, né? Infelizmente não deu certo. Mas agora, graças a Deus, já foi concretizado que a gente é realmente naturalizado no Rio de Janeiro. E a gente vai jogar no time carioca com toda a força para cima de quem vier e a gente com certeza vai ganhar esse jogo. Com essa novidade agora que vocês confirmaram a presença do Anderson no time, muda o jeito do time jogar ou o time vai jogar naquele mesmo esquema? Não, o Anderson é um jogador que era muito esperado, né, nessa equipe. Sendo que estava tendo esse pequeno problema aí de identidade. Eu recorri à Federação Brasileira de Futebol e realmente ele é carioca. Então, nós estávamos todos esperando e agora eu estou contente. Ele vai mudar, eu acho que vai fazer a diferença no time. Ah!